Olá, meus queridos alunos do quinto ano, tudo bem com vocês? Espero que sim, Tia Patrícia falando. E aí, estão animados para a nossa aula de hoje? Então, vamos à nossa aula de língua portuguesa. As páginas serão de 203 até 222. Vamos lá? Então, vamos começar, né, pela hora da leitura, da leitura do nosso texto, que é um trecho retirado do livro, né, Cidadão de Papel, né, de Gilberto Dimenstein. Ok? Então, vamos a começar a nossa leitura e acompanha aí no livro. Vamos lá? O Cidadão de Papel. Quando andamos pela cidade, encontramos diariamente meninos de rua. Alguns não fazem nada, outros estão lavando ou cuidando de carros. São engraxates ou vendedores de balas nos semáforos. Essa cena tornou-se tão comum que nem chama mais atenção. Prepare-se agora para uma pergunta que vai parecer maluca. Existe algo em comum entre você e o menino de rua? Certamente, veio à sua cabeça a imagem de um menino dormindo na rua, apanhando da polícia. Um menino que usa roupas velhas, está descalço, magro e sem tomar banho ou escovar os dentes. E aí? E aí você vai achar a pergunta maluca mesmo. Afinal, você tem casa, estuda, come três vezes por dia, passa as férias na praia ou no campo. Suspeito que a pergunta pode lhe parecer tão boba que você já pensou em largar a leitura deste livro. Mas, se você não der o direito de ter dúvida, vai descobrir muitas coisas. Verá que para ter a resposta, precisará mergulhar em um conceito muito importante para o ser humano, a cidadania e precisará olhar não apenas para as ruas, mas para dentro de sua própria casa, até dentro de seu quarto. Nota-se a ausência de cidadania quando uma sociedade gera um menino de rua. Ele é o sinônimo, mas é o sintoma mais agudo da crise social. Os pais são pobres, já que não arrumaram bons empregos. E aí seus filhos também não terão condições de progredir. Cidadania é o direito de ter uma ideia e poder expressá-la. É poder votar em quem quiser sem constrangimento. É processar um médico que comete um erro. É devolver um produto estragado e receber o dinheiro de volta. É o direito de ser negro sem ser discriminado. De praticar uma religião sem ser perseguido. São detalhes que parecem insignificantes, mas revelam estágios de cidadania. Respeitar o sinal vermelho no trânsito. Não jogar papel na rua, não destruir telefones públicos. Por trás desse comportamento está o respeito à coisa pública. O direito de ter direitos é uma conquista da humanidade. Foi uma conquista dura. Muita gente lutou e morreu para que tivéssemos o direito de votar. Lutou-se pela ideia de que todos os homens merecem a liberdade. E que todos são iguais diante da lei. Dimens Tais Gilberto, O Cidadão de Papel, da editora Ática, 1993. Que texto legal, né? Fala sobre a cidadania, dos nossos direitos, né? Que tantas pessoas lutaram para que nós tivéssemos os nossos direitos. Mas não vamos esquecer também dos nossos deveres, ok? Muito legal esse texto. E se tiverem oportunidade, né? Teria bom fazer a leitura do livro também. Esse trecho eu achei bem legal, não é verdade? Então agora vamos para o nosso vocabulário do texto. Vamos às palavras. A primeira é semáforo. Aqui, né? Tem o significado de sinaleiro, sinal, né? Os faróis. Próxima palavra. Conceito, né? Ideia, opinião, percepção. Uma noção, né? Conceito. Sintomas, né? Indício, sinal, né? Sintomas de algo. Constrangimento, acanhamento, né? Embaraço, mal-estarca, constrangido. Discriminado, né? Diferente, distinto, separado, né? Foi discriminado. E estágios, que são etapas, né? Fases, período, que compõem um processo. Então esse foi o vocabulário do nosso texto Cidadão de Papel. E as páginas 208 e 209 são atividades relacionadas ao nosso vocabulário, né? Esse vocabulário que nós acabamos de ler. Já nas páginas 210 até 212 são atividades relacionadas ao texto, ok? Então agora nós vamos entrar na nossa gramática. E vamos falar sobre verbos. Verbo é uma classe gramatical, né? Que revela ação, estado, fato e fenômeno da natureza, né? E os verbos, né? Podem flexionar em número, pessoa ou tempo. Número, singular ou plural, né? Eles podem aparecer no plural ou no singular. Pessoas, né? Ele tem eu, tu, ele, nós, vós e eles. E o tempo, né? No presente, no pretérito, que é o mesmo que passado e futuro, ok? E os verbos se agrupam em três terminações. Vamos ver quais são elas. A primeira terminação são os verbos que terminam em ar, cantar, voar, julgar, estudar. Que nós chamamos dos verbos da primeira conjugação. Temos também a segunda conjugação, que são os verbos que têm a terminação em er, né? Correr, erguer, estender e varrer. E temos também a terceira conjugação, que são os verbos terminados em ir, né? Mugir, rir, sair, fugir. Então, existem essas três terminações. Que classificamos em primeira conjugação, segunda conjugação e terceira conjugação. E além dessas três, nós temos também os verbos terminados em or. E esses são da segunda conjugação. Né? Que é o compor, repor, supor. E aí nós temos que olhar o finalzinho aqui do verbo, ó. Para a gente descobrir se ele está na primeira, na segunda ou na terceira conjugação, ok? E os verbos são formados por radical e vogal temática. Vamos ver agora quem são os radicais e quem são as vogais temáticas. Então, nós temos o verbo amar. E aqui, ó, a primeira parte, que é o radical, né? Que é a parte do verbo que não muda, né? E temos a vogal, que representa a primeira conjugação, que é a vogal a, né? Como vogal temática, ok? Temos o verbo vender, temos, né? A primeira parte, que é o radical. E temos a vogal temática, né? E, que representa a segunda conjugação. Verbo partir, tem o radical e a vogal temática, I, que indica a terceira conjugação, né? E aí as vogais A, E e I, né? Nos verbos indicam a conjugação. E são chamados de vogais temáticas. Então, temos o radical e a vogal temática, que compõe o verbo. Ok? E esses tempos verbais são, né? Eles se apresentam no presente, no pretérito e no futuro. O pretérito é o mesmo que passado, tá? No presente, né? Quando o verbo indica uma ação que está acontecendo naquele momento. No pretérito, quando o verbo indica uma ação que já aconteceu, né? Ontem ou há pouco. E no futuro, quando o verbo indica uma ação que acontecerá, né? No futuro, amanhã, mais tarde. E além desses tempos verbais, existem outros, né? Nós temos o pretérito imperfeito, que indica que a ação não foi concluída no momento em que outra ação ocorreu. Exemplo, tipo, elas se arrumavam quando o táxi chegou. Então, a ação de se arrumar não foi concluída, ok? Temos também o pretérito mais que perfeito. No pretérito mais que perfeito, a ação que ocorreu no passado em relação, né? Indica, né? Indica que a ação que ocorreu no passado em relação a outra ação também no passado. E temos também o pretérito perfeito, que indica a ação concluída no passado. Que indica a ação concluída no passado. O pretérito perfeito, ok? E o futuro também tem o futuro do presente e o futuro do pretérito. Então, esses são os tempos verbais, ok? Então, vamos agora aos modos dos verbos. Então, os verbos podem aparecer no modo indicativo, que indica o fato, né? João sempre estuda. Então, o fato. O fato real, né? João sempre estuda. Temos também como modo do verbo subjuntivo, que indica a hipótese, né? Talvez, né? Não dá uma ideia exata. Talvez, João estude amanhã. E temos também nos modos verbais, o imperativo, que indica uma ordem, um pedido. Exemplo. Estuda agora, João. Então, são os modos que os verbos podem aparecer, né? No modo indicativo, no modo subjuntivo e no modo imperativo. Mais exemplos. Vamos ver mais exemplos. Indicativo. Exprime fatos, certezas, né? Exemplo. Discursa muito bem. Eu tenho certeza. Nos dá uma ideia, né? Do fato realmente real acontecendo. No subjuntivo, né? Nos dá, nos exprime desejo, possibilidade. Dá uma duvidazinha, né? Talvez, discurse bem esta noite. Já no imperativo, né? Exprime ordens, pedidos, né? Discurse como ele. Ok? E agora nós vamos ver formas nominais dos verbos. Quais são essas formas nominais? Então, vamos lá. No modo infinitivo. Exemplos, né? Julgar, correr, sorrir, né? E o verbo termina sempre em R. Ele está no infinitivo, né? Ele não foi conjugado, né? Está no infinitivo e termina sempre em R. Temos também o gerúndio, né? Que ele termina sempre em NDO, né? Julgando, correndo, sorrindo. E temos também o particípio, né? Que é terminado em IDO, IADO, né? Julgado, corrido, sorrido. Então, essas são as formas nominais em que o verbo se apresenta. Ou no infinitivo, ou no gerúndio, ou no particípio. Ok? Vamos a mais exemplos. Vou jantar. Terminou em R. Ele está no infinitivo. Ele, ela, está cantando na festa. Então, está no gerúndio, cantando. E eles acharam que ainda não tinham brincado o suficiente. Está no particípio. Ok? Então, o verbo pode ser conjugado em todas as pessoas do discurso. Vamos ver quais são essas pessoas do discurso. Então, as pessoas, né? Eu, tu e ele. São as três, né? As pessoas do singular, né? Eu é a primeira pessoa do singular. Tu é a segunda pessoa do singular. E ele é a terceira pessoa do singular. Então, essas três, né? Pessoas formam o singular. E temos também o plural, né? Nós é a primeira pessoa do plural. Vós é a segunda pessoa do plural. E eles são a... Eles é a terceira pessoa do plural. E dessa forma, aqui os verbos são conjugados, né? No singular ou no plural. Ou na primeira pessoa, ou na segunda, ou na terceira do singular. Ou na primeira, ou na segunda, ou na terceira pessoa do plural. Ok? Então, agora vamos falar sobre esse verbo. Tem com acento ou tem sem acento. Tem é o verbo. É o verbo ter, né? Conjugado na terceira pessoa do singular. Que é ele ou ela. No presente do indicativo. Não é mesmo? Então, vamos aos exemplos. Ele tem um problema sério. Ela tem lindos olhos verdes. E o professor tem poucos alunos. Então, todos estão na terceira pessoa do singular. Que é ele ou ela. Aqui está o professor. Ele. Ele quem? O professor. Ok? E todos, né? Sem acento. Porque está na terceira pessoa do singular. E o tem com acento é o verbo conjugado na terceira pessoa do plural do presente do indicativo. Os exemplos. Eles têm um... Eles têm uma casa na praia. Eles está na terceira pessoa do plural. Os jovens não têm medo. Quem não tem medo? Eles. Os jovens, né? Não têm... Ou está no plural. Por isso, usamos o acento circunflexo no tem. Os pais têm orgulho dos filhos. Então, os pais. Está no plural. Então, sempre que a gente quiser usar o tem com acento, né? Vamos usar na terceira pessoa do plural. Para indicar o plural. E o tem sem acento vai indicar o singular. Não é mesmo? Tem é igual... Tem sem acento é igual a singular. E tem com acento é igual ao plural. Tá? Sem acento singular com acento plural. Ok? Então, temos aí na página 204 para reforçar o uso do tem com acento e o tem sem acento. E agora vamos falar do uso do A com H e o A sem H, né? A sem H, né? É preposição. Exprime tempo, futuro ou distância. E o A com H é o verbo, né? Verbo que exprime tempo passado. Que a gente pode trocar pelo faz. Ou pode trocar pelo existir também, né? Vamos aos exemplos. Viajaremos daqui a dois dias. Tempo futuro. Então, se indica, né? A dois dias, então é a vogal A. O apartamento fica A, 200 metros daqui. Indica distância. Se é distância, é o A sem H. A mais de uma semana, não vejo você. Então, tempo passado, né? Faz, né? Então, A com H e com acento. Ainda há vagas para aquele cargo na empresa. Então, se A é o mesmo que existir, né? Então, se é o mesmo que existir, é o A com H e acento. E aí, temos na página 121, para a gente praticar um pouquinho o uso desse A com H e A sem H, ok? E agora, chegamos na nossa produção de texto do livro, na página 222. E vamos falar sobre o trabalho infantil, que é qualquer forma de trabalho realizado por crianças e adolescentes, abaixo da idade mínima, permitida pela legislação de cada país. E a legislação do nosso país considera proibido, né? Qualquer forma de trabalho para crianças e adolescentes, né? Até os 14 anos de idade, ok? E aí, vamos lembrar que o trabalho infantil não é aquele que nós vamos ajudar em casa a mamãe a arrumar a cama, né? Ajudar a mamãe a varrer a casa. Não é esse trabalho. É aquele trabalho onde as crianças deixam de viver, né? A sua infância, né? E vão lá para os semáforos, vão vender balas, né? Ficam lá nas ruas, ok? Esse é o trabalho infantil. Os adolescentes também. E aí, na nossa página 22, tem algumas perguntas para ajudar a gente a pensar, né? A refletir um pouco sobre essa questão para criarmos o nosso texto, ok? Aí temos. Que riscos sofrem as crianças que trabalham, né? Será que eles sofrem algum tipo de risco, né? Se expondo nas ruas, né? O que vocês acham? A criança que trabalha tem tempo de estudar? Será que essa criança que está lá trabalhando, né? Ela tem tempo de estudar? Ela estuda? O que vocês acham? O trabalho infantil pode ocasionar problema à saúde? Será que vai trazer problema à saúde? Não só física, né? De ficar doente. Mas e a mente? Como é que essa criança vai ter, né? Como é que ele vai ser? Vai ser uma criança saudável? Será que ele vai desenvolver algum problema psicológico? Passar por todos esses problemas das ruas, não é mesmo? E não ter vivido a sua infância de forma correta? E aí, respondendo essas questões, vocês vão construir um texto. Com a opinião de vocês, ok? E chegamos ao fim da nossa aula de língua portuguesa, né? De português. Mas atenção! Não se esqueçam de realizar as atividades. Façam a leitura de todas as páginas e realizem as atividades com calma, ok? As páginas são 204 até 222. Então, fiquem bem, se cuidem e até a nossa próxima aula!